A American firma Transceptor Technology Pristupiu a produção de computadores Personal Sputnik Você tá piscando já sabe né irmão Tá gravando, olha a máquina aqui Olha só cara Pelo amor de Deus Essa é violenta mesmo hein Não, olha o Kawasaki 750 né Kawasaki Z750 Caraca hein meu 2012 Máquina hein E a ponteira aberta Liga aí pra gente ouvir Tá com a foto da Yem Essa máquina aqui é do meu irmãozinho aqui ó Michel Michel Ribeiro Aí ó no canal Barbeiragem Posse de Calda é nóis Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá de parabéns viu cara Botão mesmo Show de bola Tchau Brian Ca店 Tchau Legenda por Sônia Ruberti